Que história é essa, que acabei de saber, que você vai embora, sem nada me dizer. Olhe meu bem, se você me deixar, até no inferno, eu vou lhe buscar, até no inferno, eu vou lhe buscar. Não fale nem de brincadeira, que você vai me deixar, amor, você não vai embora, olha, eu vou lhe avisar. Até no inferno, eu vou lhe buscar, até no inferno, eu vou lhe buscar. Se você for embora, eu não vou suportar, ouça o que eu digo agora, se você me deixar. Até no inferno, eu vou lhe buscar. Até no inferno, eu vou lhe buscar. Que história é essa, que acabei de saber, que você vai embora, sem nada me dizer. Olha meu bem, se você me deixar, até no inferno, eu vou lhe buscar. Até no inferno, eu vou lhe buscar. Viu meu bem, até no inferno, eu vou lhe buscar. Viu meu bem, até no inferno, eu vou lhe buscar. Sem o seu carinho, sem o seu carinho, por que você não vem? Eu estou sofrendo, quase morrendo, por você, meu bem. Eu não posso negar, estou apaixonado, todo mundo vem. Por Deus, eu juro, meu amor é puro, todo pra você. Você disse que me amava e gostava de mim, eu acreditei. Agora é tarde para lhe esquecer, porque me apaixonei. Agora é tarde para lhe esquecer, porque me apaixonei. Fiquei tão sozinho, sem o seu carinho, por que você não vem? Eu estou sofrendo, quase morrendo, por você, meu bem. Eu não posso negar, estou apaixonado, todo mundo vem. Por Deus, eu juro, meu amor é puro, todo pra você. Você disse que me amava e gostava de mim, eu acreditei. Agora é tarde para lhe esquecer, porque me apaixonei. Agora é tarde para lhe esquecer, porque me apaixonei. Porque me apaixonei. Porque me apaixonei. Porque me apaixonei. Se alguém lhe disse que eu não sirvo pra você, que eu não ligo pra nada, que é errado o meu viver. Amor, a verdade é essa, eu só sei que te amo, nada mais interessa. Eu só sei que te amo, nada mais interessa. Quando os meus olhos encontraram o seu olhar, mudou toda a minha vida, até meu modo de pensar. Amor, a verdade é essa, eu só sei que te amo, Nada mais interessa. Eu só sei que te amo, nada mais interessa. Não quero nem saber, que a outro você pertenceu. O que vale agora, o que vale agora, é que seu amor sou eu. Amor, a verdade é essa, eu só sei que te amo, nada mais interessa. Eu só sei que te amo, nada mais interessa. Amor, a verdade é essa, eu só sei que te amo. Nada mais interessa. Eu só sei que te amo, nada mais interessa. Eu só sei que te amo, nada mais interessa. Diga, meu amor, aonde está? Diga, meu amor, aonde está? Diga, se não vais voltar jamais. Eu estou aqui te esperando. Diga, meu amor, aonde está? Diga, meu amor, aonde está? Longe de você, sofro demais. Diga, meu amor, aonde está? Diga, meu amor, aonde está? Diga, meu amor, aonde está? Quero se petite ali pra ela ou ainda demais. Mas, se você, meu bem, fica distante, Mande, por favor, me avisar. Eu estou morrendo de saudade. Quero, meu amor, te entregar Diga, meu amor, aonde estás? Diga, se não vais voltar jamais Eu estou aqui te esperando Diga, meu amor, aonde estás? 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 Hoje, eu quero paz Para nós dois Muita ternura Para esse amor Que vai chegando ao fim Diga, meu amor, aonde estás? Diga, meu amor, aonde estás? Hoje, não deixarei Você fugir Dos braços meus Sei que amanhã Não voltarás Para mim Para mim Hoje, eu quero paz Para nós dois Para nós dois Muita ternura Muita ternura Para esse amor Que vai chegando ao fim Tu és a criatura mais linda Que meus olhos E meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda E a minha boca fez dor São meus Os teus lábios Estes lábios Que meus desejos mataram São minhas Tuas mãos Estas mãos Que minhas mãos afagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro teu morte divino Pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúme no sol No ar do mar Eu tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa Que tu vestes Tu és a criatura mais linda E meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda E a minha boca beijou São meus São meus Os teus lábios Estes lábios Que meus desejos mataram São minhas Tuas mãos Estas mãos Que minhas mãos afagaram Sou louco por ti Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro teu forte divino Pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúme no sol Do ar do mar Eu tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa Que tu vestes Eu tenho ciúme da roupa Que tu vestes Eu tenho ciúme da roupa Que tu vestes Se eu fosse você Voltava pra mim Se eu fosse você Não me tratava assim Se eu fosse você Olhava pra trás Pra ver este alguém Que lhe ama demais Se eu errei Você errou também Deixa o passado pra lá E volta, meu bem Por isso eu lhe peço Não guarde rancor Se eu fosse você Se eu fosse você Voltava, amor Se você não voltar Se você não voltar O que será de mim? Tudo é tão triste Se você não está aqui Não deixe amor Não deixe amor Eu sofrer assim Se eu fosse você Se eu fosse você Voltava pra mim Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Se eu errei Você errei Você errou também Você errou também Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Voltava pra mim Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você, voltava pra mim Se eu fosse você, voltava pra mim Se eu fosse você... Hoje que você voltou, me pedindo perdão Hoje que você vem jurar, uma grande paixão Não devo aceitar, quem nunca me quis Já tenho ao meu lado, alguém que me ama e me faz feliz Diz, um ditado que errar é humano, bem sei Mas, o seu erro foi grande, e eu chorei Não devo aceitar, quem nunca me quis Já tenho ao meu lado, alguém que me ama e me faz feliz Quando você foi embora, eu tanto implorei Pedi pra você não me deixar, sem você eu fiquei Não devo aceitar, quem nunca me quis Já tenho ao meu lado, alguém que me ama e me faz feliz Não devo aceitar, quem nunca me diz Nunca me quis Já tenho ao meu lado Alguém que me ama E me faz feliz Já tenho ao meu lado Alguém que me ama E me faz feliz Escuta o que eu vou lhe dizer Eu gosto muito de você Amor igual não pode haver O meu viver era tão triste Agora eu sei você existe Eu preciso de você Amor Eu nem mesmo sei porquê Gosto tanto de você Como foi bom eu lhe encontrar O meu amor é tão puro Pode crer meu bem eu juro Ele é todo pra você Amor É todo seu O meu carinho Não posso mais ficar sozinho Eu preciso de você Amor É todo seu Amor O meu carinho Amor Não posso mais Amor E você Amor 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 Mas agora, meu bem, vou embora Vou embora, não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio, virá-se a minha A saudade mata a gente morena A saudade é duplo, gente morena A saudade mata a gente morena Ai, morena A saudade mata a gente morena Hoje é o aniversário do meu bem Já comprei um presentinho pra lhe dar Tanta coisa bonitinha ela tem Do meu presente sei que muito vai gostar Hoje é o aniversário do meu bem Com meus olhos, nos seus olhos vou dizer Parabéns, meu amor Parabéns, felicidade pra você Logo mais, quando chegar a sua festa Vou correndo meu presente Parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Hoje é o aniversário do meu bem 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 Em troca, muitos beijos voltam Nossa turma canta na euforia Num coral de alegria e de prazer Parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Parabéns, parabéns Parabéns Dolores Sierra, vive em Barcelona, na beira do cais Não tem castanholas que faz companhia a quem lhe der mais Nasceu em Salamanca, seu pai lavrador Veio a maioridade Como quem nasce na roça Tem sempre a ilusão de viver na cidade Sua mãe chorou No dia que ela partiu Pra conhecer Dom Pedrito Que prometeu e não cumpri Com frio e com sede Com frio e com sede Só na sarjeta Sorriu para um homem E ganhou a primeira peseta O navio apitou O navio apitou Paguei a despesa A história sincera Adeus Barcelona 3 Adeus Barcelona 3 Adeus Dolores Sierra Música Sua mãe chorou, no dia que ela partiu, Pra conhecer Dom Pedrito, que prometeu e não cumpriu. Com frio, com sede, só na sarjeta, sorriu para um homem, E ganhou a primeira peseta, o navio apitou, Paguei a despesa, a história se encerra, Adeus Barcelona, adeus, adeus Dolores Sierra. Vamos domingo, acaba o frio, meu bem, Vamos lembrar a nossa lua de mel, Vamos deixar a nossa casa no rio, E vamos morar no mesmo hotel, Ver uma fita no cinema local, Um bang bang pra lembrar o nosso herói. Vamos de carro pela Rio Magé, Depois vamos voltar por Diterói. Vamos de carro pela Rio Magé, Depois vamos voltar por Diterói. Vamos domingo, acaba o frio, meu bem, Vamos lembrar a nossa lua de mel, Vamos deixar a nossa casa no rio, Vamos deixar a nossa casa no rio, E vamos morar no mesmo hotel, Vamos morar no mesmo hotel, Ver uma fita no cinema local, Um bang bang pra lembrar o nosso herói. Vamos de carro pela Rio Magé, Depois vamos voltar por Diterói. Vamos de carro pela Rio Magé, Depois vamos voltar por Diterói. 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 Nem o diabo vai tirar você de mim. Não, Nem o diabo vai tirar você de mim. Meu bem, não diga que você vai me deixar, Ficar sozinho, sem você não vou ficar Se for embora e eu ficar aqui Nem o diabo vai tirar você de mim Não, não, nem o diabo vai tirar você de mim Não, não, nem o diabo vai tirar você de mim Amor, escuta o que eu vou lhe falar Não pense nunca que você vai me deixar Esta história que você tem outro amor Não interessa aonde você for eu vou E para sempre eu vou dizer assim Nem o diabo vai tirar você de mim Não, não, nem o diabo vai tirar você de mim Nem o diabo vai tirar você de mim Nem o diabo vai tirar você de mim Não, nem o diabo vai tirar você de mim Não, nem o diabo vai tirar você de mim Não, nem o diabo vai tirar você de mim Não, nem o diabo vai tirar você de mim Não, nem o diabo vai tirar você de mim Não, nem o diabo vai tirar você de mim Bem muito mais do que pensei Talvez na curva do destino Alguém me dê O que você negou E no silêncio do passado Você verá que o meu amor Seria o mundo do seu mundo Por que você, meu bem Não me escutou? O meu amor Quando eu lhe amei, eu mesmo nem sei Se estava louco, foi por solidão Ou estava então enxergando pouco Quando eu lhe amei, eu mesmo nem sei Se estava louco, foi por solidão Ou estava então enxergando pouco Você não sabe o bem que me fez Me dar um motivo pra me brigar com você outra vez Hoje sou feliz, feliz demais Vivo a cantar, pra que chorar? Eu vou lhe contar Tenho um sincero amor para o seu lugar Você não sabe o bem que me fez Me dar um motivo pra me brigar com você outra vez Hoje sou feliz, feliz demais Vivo a cantar, pra que chorar? Eu vou lhe contar Tenho um sincero amor para o seu lugar Eu vou lhe contar Tenho um sincero amor para o seu lugar Eu vou lhe contar Tenho um sincero amor para o seu lugar Não suporto mais esta distância Pois me resta a esperança De você pra me voltar Sinto tão imensa esta saudade Que me mata de ansiedade Vivo só por lhe esperar Tudo agora é tão vazio Sem você sozinho Sem você sozinho eu vivo A lamentar Minha vida enfim é triste Pra mim nada mais existe Vem depressa Vem depressa me buscar Vem depressa me buscar Vem depressa me buscar Tudo agora é tão vazio Sem você sozinho eu vivo A lamentar Minha vida enfim é triste Pra mim nada mais existe Vem depressa me buscar Vem, meu bem, vem Vem depressa me buscar Vem, meu bem Vem depressa me buscar Que saudade é essa Que você sentiu Já faz tempo a peça Que você se foi e nem se despediu Não posso acreditar Nem vou lhe dar ouvidos Ao que você falar Hoje para mim já não faz sentido Quem muito sofreu Fui eu e você sabe disso O que não presta se joga no lixo E o seu amor no lixo eu joguei Para ser sincero Não interessa o que você sente Você pra mim é muito diferente Não é o amor que eu tanto sonhei Não posso acreditar Nem vou lhe dar ouvidos Ao que você falar Ao que você falar Hoje para mim já não faz sentido Quem muito sofreu Fui eu e você sabe disso O que não presta se joga no lixo E o seu amor no lixo eu joguei Para ser sincero Não interessa o que você sente Você pra mim é muito diferente Não é o amor que eu tanto sonhei Não é o amor que eu tanto sonhei Não, não Você não Não é o amor que eu tanto sonhei Não, não Não, não Você não é o amor Quero viver ao seu lado Quero viver ao seu lado Quero viver ao seu lado Porque eu te amo Estou apaixonado Estou apaixonado Estou sofrendo muito Já faz tanto tempo Não suporto mais Mas você não entende Que é triste esperar por você Assim como eu Meu bem Entenda que a vida inteira só vivo Pensando em você Eu já não tenho mais jeito de amar mais ninguém Eu só quero você Eu não pensava no amor Não ligava pra nada Não ligava pra nada Você apareceu Tudo ficou diferente Tudo ficou diferente Tudo ficou diferente Então de repente Então de repente O amor aconteceu Quero viver ao seu lado 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 Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te amo mesmo Estou apaixonado Estou apaixonado Quero viver ao seu lado Estou apaixonado Meu bem me diz porquê Você está triste assim Eu quero viver ao seu lado Não chore eu lhe peço Venha pra junto de mim Eu quero lhe beijar Meu amor lhe entregar E toda tristeza E toda tristeza Vai se acabar E toda tristeza Vai se acabar Se alguém lhe disse Que eu tenho outro amor Que eu não a quero mais É tudo mentira Eu amo até demais É tudo mentira Eu amo até demais Se alguém lhe disse Que eu tenho outro amor Que eu não a quero mais É tudo mentira É tudo mentira Eu amo até demais Eu amo até demais É tudo mentira Eu amo até demais Meu bem me diz porquê Você está triste assim Eu amo até demais Não chore eu lhe peço E toda tristeza E toda tristeza E toda tristeza Vai se acabar Não quero mais Não quero mais amar ninguém Não quero mais amar ninguém O que eu sofri já foi demais Pois o amor O amor não foi feito O amor não foi feito pra mim Pois este mundo ruim Sem piedade Sem piedade levou Sem piedade levou o meu bem Por tudo quanto eu passei Por tudo quanto eu passei Do amor esquecerei Não quero mais amar ninguém Não quero mais amar ninguém Não quero mais amar ninguém O que eu sofri já foi demais O que eu sofri já foi demais Pois o amor que eu tanto quis Não soube me fazer feliz Partiu com outro rapaz Hoje vivendo tão sozinho Eu vou seguindo Eu vou seguindo o meu caminho Sofrer assim Já é demais O amor não foi feito pra mim Pois este mundo ruim Sem piedade levou o meu bem Por tudo quanto eu passei Do amor esquecerei Não quero mais amar ninguém Não, não, não quero mais amar ninguém Oh, não quero mais amar ninguém Não, não, não quero mais amar ninguém Nosso filho vai nascer O nosso filho vai nascer Eu sempre tive a esperança De ser feliz com você Nosso filho vai nascer O nosso filho vai nascer Eu sempre tive a esperança De ser feliz com você Há tantas flores em teu caminho Eu que plantei Com muito amor Espero o fruto que tanto desejei Aquelas flores Que eu plantei Com tanto amor São realmente O que você também desejou Hoje nós esperamos O fruto do nosso amor É o nosso filho amado E para mim é uma flor Eu sempre tive a esperança De ser feliz com você De ser feliz com você O nosso filho vai nascer O nosso filho vai nascer Eu sempre tive a esperança De ser feliz com você Quando eu andava Em teu caminho Em teu caminho Nada encontrei Somente espinhos Somente espinhos Eu sempre tive a esperança Eu sempre tive a esperança De ser feliz com você De ser feliz com você Nosso filho vai nascer O nosso filho vai nascer Eu sempre tive a esperança Eu sempre tive a esperança Você tem que ser minha De qualquer jeito Eu tenho o direito De querer amar Nem que seja por uma hora Nem que seja por uma hora Eu quero agora em seus braços ficar Nosso caso hoje tem que acontecer Você vai ser minha E eu todinho pra você Vamos amar Sem deixar nada pra depois Vai ser lindo este momento Que é tão grande pra nós dois Vai ser lindo este momento Vai ser lindo este momento Que é tão grande pra nós dois Você tem que ser lindo este momento Vai ser lindo este momento Vai ser lindo este momento Que é tão grande pra nós dois Vai ser lindo pra nós dois Vai ser lindo este momento Fiquei tão sozinho, sem o seu carinho, porque você não vem Eu estou sofrendo, quase morrendo por você, meu bem Eu não posso negar, estou apaixonado, todo mundo vê Por Deus eu juro, meu amor é puro, todo pra você Você disse que me amava e gostava de mim, eu acreditei Agora é tarde para lhe esquecer, porque me apaixonei Porque você não vem, porque você não vem Porque você não vem, porque você não vem Fiquei tão sozinho, sem o seu carinho, porque você não vem Eu estou sofrendo, quase morrendo por você, meu bem Eu não posso negar, estou apaixonado, todo mundo vê Por Deus eu juro, meu amor é puro, todo pra você Você disse que me amava e gostava de mim, eu acreditei Agora é tarde para lhe esquecer, porque me apaixonei Porque você não vem, porque você não vem 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 Bom dia, bom dia Veja como o dia está lindo Abra o seu coração E deixa a luz do sol entrar Bom dia, bom dia Eu desejo a você Que todos os sonhos bons da vida Um dia venha acontecer Para você ser feliz Viva sempre com igualdade Só pense na felicidade Que o sol em sua vida Um dia vai brilhar Vamos viver a vida Vamos fazer sempre o bem Se você quer ser feliz Tem que fazer alguém feliz também Vamos viver a vida Vamos fazer sempre o bem Se você quer ser feliz Tem que fazer alguém feliz também Bom dia, bom dia Veja como o dia está lindo Abra o seu coração Bom dia, bom dia E deixa a luz do sol entrar Bom dia, bom dia Eu desejo a você Que todos os sonhos bons da vida Um dia venha acontecer Para você ser feliz Para você ser feliz Para você ser feliz Viva sempre com igualdade Só pense na felicidade Só pense na felicidade Tem que fazer alguém feliz também Tem que fazer alguém feliz também Vamos viver a vida Vamos fazer sempre o bem Vamos fazer um acordo Entre eu e você Entre eu e você Nós gostamos um do outro Mas ninguém pode saber Escolho um dia da semana Para matar nossos desejos Você me aquece em seus braços Eu vou cobri-la com meus beijos Nosso amor é proibido Mas que culpa tenho eu Se você vive com outro Mas foi pra mim Que você nasceu Vamos fazer um acordo Entre eu e você Nós gostamos um do outro Mas ninguém pode saber Escolho um dia da semana Para matar nossos desejos Você me aquece em seus braços E eu vou cobri-la com meus beijos Nosso amor é proibido Mas que culpa tenho eu Se você vive com outro Mas foi pra mim Que você nasceu Mas foi pra mim Que você nasceu Mas foi pra mim Que você nasceu Eu sinto que você Não é mais aquela Que ficava na janela Que ficava na janela Esperando eu chegar Agora Antes que você me mande Não reclama Não reclama e nem briga Não pergunta onde eu andei Bem sim Eu estou desconfiado Não sou mais o seu amado Você tem outro em meu lugar Antes que você me mande embora Vou arrumar Vou arrumar as minhas coisas E daqui vou me mandar Antes que você me mande embora Vou arrumar as minhas coisas E daqui vou me mandar Vou dizer agora Tudo que eu sinto Sobre você Pois eu não aguento Este sofrimento Isso não é viver O tempo passou Mas o meu amor Sempre foi mais forte Saiba que eu te amo E teu nome eu chamo Até a morte Assim já é demais Assim já é demais Assim já é demais Eu não suporto mais Assim já é demais Assim já é demais Assim já é demais Eu não suporto mais Eu não suporto mais Já estou por conta Pois perdi a conta Pois perdi a conta Das canções que eu fiz Em sua homenagem Porém foi bobagem Porém foi bobagem Você não me quis Estou apaixonado E sempre ao meu amor E sempre ao teu lado E sempre ao teu lado Eu queria estar Pois será Pois será um inferno Passar outro inverno Passar outro inverno Eu não suporto mais Assim já é demais Assim já é demais Assim já é demais Assim já é demais Eu não suporto mais Assim já é demais Assim já é demais Assim já é demais Eu não suporto mais Duvido que alguém lhe dê o amor que eu lhe dei Duvido que alguém vá fazer os carinhos que eu lhe fiz Duvido que você esqueça daquele momento Duvido que alguém vá fazer você me esquecer Porque eu deixei marcas no seu sentimento Duvido que você esqueça daquele momento Duvido que você esqueça daquele momento Duvido que você esqueça daquele momento Duvido que alguém vá fazer os carinhos que eu lhe fiz Duvido que você esqueça daquele momento Duvido que alguém vá fazer você me esquecer Porque eu deixei marcas no seu sentimento Duvido que você esqueça daquele momento 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 Esta canção eu dedico a você Que trabalha de noite e dorme de dia Pra poder viver O que seria da noite Se não fosse você O que seria do mundo Se todo mundo fosse doutor Tem gente que só lembra de Deus Quando sente uma dor Acontece que a rosa Tem espinhos mas também é uma flor O que seria da vida Se não fosse a outra vida Não existia o amor Esta canção eu dedico a você Que trabalha de noite Que dorme de dia Pra poder viver O que seria da noite Se não fosse você O que seria do mundo Se todo mundo fosse doutor Tem gente que só lembra de Deus Quando sente uma dor Quando sente uma dor Acontece que a rosa Tem espinhos mas também é uma flor O que seria da vida Se não fosse a outra vida Não existia o amor Esta canção Esta canção eu dedico a você Que trabalha de noite Que trabalha de noite E dorme de dia Pra poder viver O que seria da noite E eu Se não fosse você Esta canção Eu dedico a você Eu dedico a você Que trabalha de noite E dorme de dia Pra poder viver O que seria da noite Se não fosse você Eu vou lhe dar só cinco dias Pra o nosso caso terminar Vá procurar com os seus amigos Um lugar pra você ficar Pra quem entende Um pingo é letra Não adianta mais tentar Se até agora não deu certo É bem melhor tudo acabar E não me peço o impossível Porque não posso lhe ajudar Não vou viver Com quem não gosta de mim Pra gente não sofrer É bem melhor que seja assim Não vou viver Com quem não gosta de mim Pra gente não sofrer É bem melhor que seja assim Eu vou lhe dar só cinco dias Pra o nosso caso terminar Pra o nosso caso terminar Vá procurar com os seus amigos Um lugar pra você ficar Pra quem entende Um pingo é letra Não adianta mais tentar Não adianta mais tentar Se até agora não deu certo É bem melhor que não adianta mais É bem melhor tudo acabar Eu vou viver Com quem não gosta de mim Com quem não gosta de mim Pra gente não sofrer É bem melhor que seja assim 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 Não, não, amor Não, não, amor Não, não, amor Não quero brigas sem fim Sofrer não dá pra mim Não, não, amor Volte sorrindo Uma vez mais pra mim Lhe quero ainda Nosso amor não tem fim Não, não, amor Não quero brigas sem fim Sofrer não dá pra mim Não, não, amor Não, não, amor Não quero brigas sem fim Sofrer não dá pra mim Sofrer não dá pra mim Não, não, amor Chorando ou cantando Vou seguindo a minha vida Sonhando ou vivendo Penso mais em você Não, não, amor Não quero brigas sem fim Sofrer não dá pra mim Sofrer não dá pra mim Sofrer não dá pra mim Não, não, amor Volte sorrindo Volte sorrindo Não, não, amor Não quero brigar e sem fim Sofrer não dá pra mim Não, não, amor Não, não, amor Não, não, amor Precisa-se de uma secretária De boa aparência E que faça serão Que seja boazinha e educada Que saiba resolver Os problemas do patrão Paga-se bem Ordenado ou dobrado Pra que ela entenda A vida de um homem casado Paga-se bem Ordenado ou dobrado Pra que ela entenda A vida de um homem casado Se a mulher telefonar Patrão não está, se vier me procurar Patrão não está, saio pra reunião Patrão não está, não sei quando vai voltar O patrão não está, o patrão não está Se a mulher telefonar Patrão não está, se vier me procurar Patrão não está, saio pra reunião Patrão não está, não sei quando vai voltar O patrão não está, o patrão não está Precisa-se de uma secretária De boa aparência E que faça serão Que seja boazinha e educada Que saiba resolver Os problemas do patrão Paga-se bem Ordenado dobrado Pra que ela entenda A vida de um homem casado Paga-se bem Ordenado dobrado Pra que ela entenda A vida de um homem casado Se a mulher telefonar O patrão não está Se vier me procurar O patrão não está Saio pra reunião O patrão não está Não sei quando vai voltar O patrão não está O patrão não está Se a mulher telefonar O patrão não está Se vier me procurar O patrão não está Saio pra reunião Amada amante, como eu gosto de você Agora vamos pra minha casa E comigo vai viver Amada amante, como eu gosto de você Agora vamos pra minha casa E comigo vai viver Numa noite, saí pra passear Sem querer eu encontrei Alguém que me ganhou Tudo era só de brincadeira Amamos a noite inteira Aí eu me apaixonei Assim foi que tudo começou Minha vida então mudou Com este alguém que encontrei Só ela que entende os meus defeitos E que logo deu um jeito No meu modo de viver Amada amante, como eu gosto de você Agora vamos pra minha casa E comigo vai viver Amada amante, como eu gosto de você Agora vamos pra minha casa E comigo vai viver Amada amante, como eu gosto de você Agora vamos pra minha casa Menina, você vai ser minha Seja lá como for Quero abraçar o seu corpo E sentir seu calor Hoje nós vamos amar Sem limites, sem fim Menina, você vai ser minha Todinha pra mim Sua família não deixa Eu sair com você Dizem que eu não tenho futuro Pra lhe oferecer Mas o que eles não sabem É que eu te gosto demais Menina, impedir que eu te ame Ninguém será capaz E para sempre eu vou dizer assim Menina, você vai ser minha Todinha pra mim E para sempre eu vou dizer assim Menina, você vai ser minha Todinha pra mim Menina, você vai ser minha Todinha pra mim Sua família não deixa eu sair com você Dizem que eu não tenho futuro pra lhe oferecer Mas o que eles não sabem é que eu te gosto demais Menina, impedir que eu te ame, ninguém será capaz E para sempre eu vou dizer assim Menina, você vai ser minha, doidinha pra mim E para sempre eu vou dizer assim No dia em que você me disse adeus Perdi a alegria e os sonhos meus Depois de tanto tempo, você me pede pra voltar A resposta agora, meu bem, eu não posso lhe dar Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Em uma maneira da gente voltar Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Se vai dar certo A gente voltar Será que este mundo Já lhe ensinou E não se joga fora Um grande amor Será que você mudou Eu não esquece Eu não esqueço a primeira vez Tenho medo e vou pensar Pra não errar outra vez Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Em uma maneira da gente voltar Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Se vai dar certo A gente voltar Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar em uma maneira da gente voltar Eu vou pensar Eu vou pensar Eu quero saber de você Sobre o que vieram me contar Disseram que você tem outro amor Está pensando em me deixar Só pode ser brincadeira Isso não pode acontecer Mas de qualquer maneira Escuta o que eu vou lhe dizer Não, eu não deixo você me deixar Não adianta ninguém nem tentar Sem você eu prefiro morrer Mas se um dia tudo terminar E com outro eu lhe encontrar Muita coisa pode acontecer Eu quero saber de você Sobre o que vieram me contar Disseram que você tem outro amor E está pensando em me deixar Só pode ser brincadeira Isso não pode acontecer Isso não pode acontecer Mas de qualquer maneira Escuta o que eu vou lhe dizer Escuta o que eu vou lhe dizer Muita coisa pode acontecer Apanha ele e você Apanha ele e você Apanha ele e você Apanha ele e você Apanha ele você Apanha ele você Cadê aquela felicidade que você prometeu? Cadê aquele amor tão sincero que era só meu? Cadê aquelas juras de amor que você fez ao luar? Jurou por tudo que era sagrado que sempre ia me amar Agora você vem dizendo que vai me deixar Não sei o motivo, você vai ter que me explicar Viver sem você, meu amor, isso não pode ser Me diga, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Cadê aquelas coisas tão lindas que você falou? Quando estava em meus braços você até chorou Agora você vem dizendo que vai me deixar Viver sem você, meu amor, eu não posso ficar Será que este outro alguém é melhor do que eu? Aceito as suas manias, todos defeitos seus Você pode viver sem mim, mas eu vou lhe dizer Viver sem você, meu amor, isso não pode ser Viver sem você, meu amor, isso não pode ser Viver sem você, meu amor, isso não pode ser Eu chorei No dia que você partiu, eu chorei Até pensei Que nunca mais você voltasse aqui Você voltou Meu sofrimento Acabou Olha Como foi bom você voltar pra mim Olha Toda tristeza agora vai ter fim Querida Querida Me conta logo tudo o que passou Quero saber da sua vida, amor Toda ternura eu quero lhe entregar E treia Ou pergunte a quem você quiser Todo esse tempo eu te esperei, mulher Fiz até promessa pra você voltar Amor Amor Como foi bom você voltar pra mim Você sabe que tudo aqui tava triste Faltava você aqui perto de mim Você voltou Toda alegria A alegria chegou por você Hã? Escute amor O outro alguém tentou tomar o seu lugar Mas eu fui forte Todinho pra você Escute amor O outro alguém tentou tomar o seu lugar Mas eu fui forte Todinho pra você Só por você Se eu fosse você Voltava pra mim Se eu fosse você Não me tratava assim Se eu fosse você Olhava pra trás Pra ver este alguém Que lhe ama demais Se eu errei Você errou também Deixa o passado pra lá E volta, meu bem Por isso eu lhe peço Não guarde rancor Se eu fosse você Por favor Se você não voltar O que será de mim? Tudo é tão triste Se você não está aqui Não deixe amor Eu sofrerá Eu sofrerá sim Se eu fosse você Voltava pra mim Se eu fosse você Voltava pra mim Olha se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu sei que eu tenho tanta coisa Você sabe Onde eu estava dormindo Eu olhei no cobertor Naqueles bem quente Mas estava tão frio Sabe por que Sabe por que Que você não estava aqui Volta Eu sei que você também Está sentindo a mesma coisa Que eu Volta Vai ser uma boa Pra nós dois Pra que A gente sofrer tanto assim Vejo em teu sorriso Tudo que eu preciso ter Estou te amando Loucamente Não vejo a hora de Te pertencer Serei o teu escravo A todo instante Tudo eu farei Pra te fazer feliz Eu sei que este momento Não dura para sempre Mas o amor meu bem Trantamos a semente Enquanto o tempo voa Nas asas do destino Verás o meu bem O amor foi apenas um menino Que sonha tudo em cor E tem nas mãos um paraíso Mas nem por um instante Deixa de ser um menino Enquanto o tempo voa Enquanto o tempo voa Que sonha tudo em cor Mas nem por um instante Deixa de ser um menino Deixa o tempo passar, viu? Deixa o tempo passar, viu? Deixa o tempo, vou ver, sim O tempo vai fazer, viu, você se arrepender Agora você vai Deixa o tempo passar, viu, deixa o tempo correr, sim O tempo vai fazer, viu, você se arrepender Você pode dizer que não me ama, você pode dizer que não me quer Mas o que você não pode negar, é que um dia você foi minha mulher Eu só vou querer você no dia que você quiser Deixa o tempo passar, viu, deixa o tempo correr, sim O tempo vai fazer, viu, você se arrepender Todo mundo agora Deixa o tempo passar, viu, deixa o tempo correr, sim O tempo vai fazer, viu, você se arrepender Sei que você tem alguém ao seu lado, com esse alguém você tenta me esquecer Mas na hora que ele está lhe amando, você chama o meu nome sem querer Pois as coisas que eu fazia ele não sabe fazer Deixa o tempo passar, deixa o tempo correr O tempo vai fazer, viu, você se arrepender Todo mundo junto, vá Deixa o tempo passar, viu, deixa o tempo correr, sim O tempo vai fazer, viu, você se arrepender Deixa o tempo passar, viu, deixa o tempo correr, sim O tempo vai fazer, viu, você se arrepender Deixa o tempo passar, viu, deixa o tempo correr, sim Só pode ser feitiço Foi feitiço Foi feitiço que essa mulher jogou em mim Só pode ser feitiço Foi feitiço Foi feitiço que essa mulher jogou em mim Ela faz Só o que eu não quero Não brigo com ela Porque a quero Eu tenho medo danado Dessa mulher me deixar Fazendo o que eu não gosto Eu tenho que aceitar Só pode ser feitiço Foi feitiço Foi feitiço que essa mulher jogou em mim Só pode ser feitiço Foi feitiço Foi feitiço que essa mulher jogou em mim Se eu chego tarde em casa Ela começa a brigar Pergunta onde eu andava Eu tento lhe explicar Eu tento lhe explicar Estava com os amigos Ela diz que não Ela diz que não Eu tento fazer amor Ela me deixe de ser feitiço Ela me deixa na mão Eu tento lhe dar Eu tento lhe explicar Ela me deixe de ser feitiço Ela me deixe de ser feitiço Esta mulher não presta Esta mulher não presta Tem cara de gente boa Mas o coração é de cobra A verdade é essa A falsidade nesta mulher A falsidade nesta mulher Fez morada Faz maldade pra todo mundo Depois diz que não fez nada Quem não conhece é quem te conta Mas agora eu vou dizer Você mulher não vale nada Deus me livre de você Deus me livre de você Você mulher não vale nada Deus me livre de você Esta mulher não presta Esta mulher não presta Tem cara de gente boa Mas o coração é de cobra A verdade é essa Esta mulher não presta Esta mulher não presta Tem cara de gente boa Mas o coração é de cobra A verdade é essa A falsidade nesta mulher Fez morada Faz fofoca de todo mundo Depois diz que não fez nada Quem não conhece é quem te conta Você é quem te compra Mas agora eu vou dizer Você mulher não vale nada Deus me livre de você Você mulher não vale nada Deus me livre de você Esta mulher não presta Esta mulher não presta Esta mulher não presta Tem cara de gente boa Tem cara de gente boa Mas o coração é de cobra Eu gosto de mel Eu gosto de mel Tem cheiro de canela Tem gosto de maçã Teu corpo de pantera Menina abelha Eu já sou seu fã Eu já sou seu fã Você não tem defeitos É a nora que mamãe queria Você não tem defeitos É a nora que mamãe queria Menina abelha Menina abelha Princesa No meu castelo Você é rainha Menina abelha Princesa No meu castelo Você é rainha Menina abelha Você caiu do céu Menina abelha Eu gosto de mel Você caiu do céu Menina abelha Menina abelha Eu gosto de mel Tem cheiro de canela Tem gosto de maçã Tem gosto de maçã Teu corpo de pantera Menina abelha Eu já sou seu fã Você não tem defeitos É a nora que mamãe queria Você não tem defeitos É a nora que mamãe queria Menina abelha Menina abelha Menina abelha As lágrimas que até hoje eu derramei Desce juntar em um lugar Desce juntar em um lugar O quanto chorei Só de tristeza Um grande rio formaria Eu sofria tanto Eu sofria tanto Só você não sabia Só de tristeza Um grande rio formaria Um grande rio formaria Eu sofria tanto E só você não sabia E só você não sabia Agora que seu amor me deixou Eu posso lhe dizer Há muito tempo Há muito tempo Meu bem Eu amo você Você nem sabia Você nem sabia Que me fazia sofrer Minha felicidade Só depende de você Você nem sabia Você nem sabia Que me fazia sofrer Minha felicidade Só depende de você Agora que seu amor me deixou Agora que seu amor me deixou Eu posso lhe dizer Eu posso lhe dizer Há muito tempo Há muito tempo Meu bem Que eu amo você Você nem sabia Você nem sabia Que me fazia sofrer Minha felicidade Minha felicidade Só depende De você Você nem sabia Minha felicidade Que me fazia sofrer Minha felicidade Só depende de você Você nem sabia Da justiça do homem, Você pode escapar, Mas da justiça de Deus, Ninguém pode, Ninguém pode se livrar. Da justiça do homem, Você, Você pode escapar, Mas da justiça de Deus, Ninguém pode, Ninguém pode se livrar. Você foi cruel, Maltratou demais meu coração, Fez bolinha de papel, E jogando pelo chão. Enquanto, Eu me guardava pra você, Você fazia tantas coisas, Que eu não posso nem dizer. Enquanto, Eu me guardava pra você, Você fazia tantas coisas, Que eu não posso nem dizer. Enquanto, Eu me guardava pra você, Você fazia tantas coisas, Que eu não posso nem dizer. Enquanto, Eu me guardava pra você, Você fazia tantas coisas, Enquanto, Eu me guardava pra você, Você fazia tantas coisas, Que eu não posso nem dizer. Enquanto, Eu me guardava pra você, Você fazia tantas coisas,